olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim aqui com nós o trem está bom demais seja bem-vindo ao nosso vídeo pessoal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como é que está a rebrota do nosso capim aqui ó tanto o capinhaçu que é esse primeiro aqui e o gumi lá de baixo já está quase no ponto de colocar o gado já para comer olha o capinhaçu como é que está aqui ó olha o tamanho do capinhaçu já o gumi está bem grande também aí eu já falei para vocês que eu vou colocar o meu gado está comendo a pasto capinhaçu a pasto né eu fiz experiência deu certo vou continuar fazendo eu tenho vídeo no canal sobre isso vou continuar fazendo e mostrando para vocês aí tá bom pegar o telefone agora começar ali em cima e vou descendo aqui sim mostrar todos os detalhes para vocês tá bom pessoal mas antes você que não é inscrito nosso canal se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família você já inscrito muito obrigado por estar fazendo parte da nossa família e deixa o joinha no vídeo aí tá bom pessoal para o vídeo vou pegar o telefone sair e mostrar tudo agora vou rodar aqui assim descer até lá embaixo e mostrar para vocês aí tá bom uma maravilha tem pouco tempo que eu pudei ele tem uns vídeos no canal aí que nós cortou tudo né cortou tudo né e tinha passado não fiz a silagem tinha passado já do da da época de silagem cortei tudo e já tá como é que já tá aí ó pessoal ó e agora daqui um dia vou colocar o gado gado para comer a pasta eu fiz esse experimento aí ó tem vídeo no canal muitos amigos já tá já conhece experimento novo que eu fiz aqui o gado para comer a pasta aqui ó fica muito mais barato não precisa estar pagando máquina para fazer silagem né o capim suporta bem eu já fiz experiência na frente na outra no outro passo lá eu coloquei no outro piquete da frente lá eu já fiz experiência funcionou bem o capim rebrotou de novo né que a pessoa perguntou muito se brotava bom botou né fizemos teste e eu vou continuar com esse experimento aqui vou descer lá agora mostrar o curumi como está o nosso curumi tá bom pessoal acompanha nosso vídeo aí deixa o joinha no vídeo fortalecer nosso nosso vídeo aí tá nosso canal final obrigado todos os amigos que estão sempre nos apoiando dando força ao nosso trabalho muito obrigado mesmo Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês vou descer lá embaixo só vou descer lá para mostrar para vocês o capim o que que tá nosso capim azul e o capim curumi uma benção de nós estamos em um período bem seco agora né começou a seca mesmo agora tá arrochando aqui mas eu tenho essa maravilha aí ó né é irrigado né tem o poço artesiano que consegue manter esse capim desse jeito aí se não foi irrigado não permanece de jeito não pessoal né esse capim é necessita de irrigação de de água mesmo poder manter então vou passar por aqui ó aqui é o corredor o pessoal já conhece corredor onde que a que o cadete lá para os piquetes que nem que vai entrar nos piquetes que eu e e aqui onde é que eu passei a tela que eu falei ó a galinha sai daquele piquete lá onde elas ficam lá onde elas dormem e entra para cá quando elas quer voltar para lá tem a água lá dentro tem o lugar para dormir o boleiro para dormir e aí ó tudo na tela e isso aqui eu digo que eu fiz eu não não registrei no canal não tava ver minha esposa fazendo aqui não dava conta de ficar filmando e e e fazendo os trabalhos eu fiz nem nem fiz o vídeo não agora tá aproveitando o vídeo aqui e mostrando para vocês a churrinha veio também olá pretinha olha pessoal esse aqui ó foi um dos montes que eu não queimei ainda não não queimou isso aqui mas tinha aqui tinha vários montes desse tipo aqui ó né das canas do do capim que nós cortamos não passou da silagem todas para cá foi carregando nas costas para cá e esse aqui nem queimei ainda o maracujá aqui no chão é o pé dele aqui ó pessoal o maracujá aqui tá enramado nessa nessa árvore aqui e vai caindo minha esposa já pegou duas vezes aqui mas sempre tá caindo eu não estava verde ainda então aqui é o capinhaçu né nosso capinhaçu olha o tamanho já tá quase bom para colocar o gado deixa crescer um pouco mais para ele render mais mais volume né a codorna voou aqui do meu lado tava bem aqui né ela assusta mesmo passa nem voa acaba assustando a gente também agora pessoal chegando aqui no no nosso curumi esse capim é uma benção também olha você vê como é que esse capim brotou eu cortei ele bem baixinho né eu fiz questão de poder bem baixo vou tentar pegar aqui ó cortei bem baixinho com o facão e ele rodou assim ó fechou a rua, a rua aqui é um metro de uma na outra e ele fechou tudo ó fechado, tá topado aqui ó e essa aqui é a parte mais nova né que você cortou por último lá na frente tá maior aqui é o nosso fio de choque né já falei que eu uso de um eu aproveito a própria estaca né aqui ó vou aproximar aqui para você entender eu aproveito a própria estaca do que tá segurando o aspensor passo aqui ó essa mangueirinha que é para isolar passo o fio aqui por dentro né levo lá para o canto lá passando de um por um no aspensor e lá no outro também então de um aspensor desse no outro são 12 metros né então o piquete meu mede 12 metros 12 metros por 60 de comprimento é o tamanho do piquete aí e suporta aí eu tô com 14 cabeças de gado fica aqui 3 dias tranquilo 3 dias eu vou mudando para o outro piquete para não deixar bater muito né talvez poderia deixar até mais mas acaba batendo muito o capim também pisoteia muito o capim não é bom não eu vou seguir ali para frente o capim está todo esse tipo aí ó faz dia que eu não mostrei tem que nos comentar aí pessoal o que você achou do capim se brotou rápido eu digo que eu mostrei o último vídeo aqui estava bem pequenininho estava começando a brotar né agora está essa benção aí ó você não consegue identificar as ruas não então que ela fechou né as folhas do capim cresceu e encostou na outra acabou fechando a rua vou chegar aqui no primeiro piquete foi um do gado que o meu primeiro que eu mudei aí eu vou mudando para frente isso aqui pessoal isso aqui foi o que eu pudei primeiro né ele já está um pouco maior olha como é que está vigoroso o capim está bonito tem uma cigarrinha não tem jeito a cigarrinha atacou aqui ó esse capim por ele ser um capim muito doce né capim saboroso muito bom o paladar dele até as pragas persegue também e a cigarrinha atacou ele aqui mas eu passei um repelente aqui que eu faço aqui de foie de nin e combateu ajudou muito melhorou estava bem pior no início aqui então é isso aí pessoal nós vinhamos lá de casa e vim mostrar aqui como é que está o nosso capim Burumi e o BRS Capinha Sul que está ventando muitas agora pessoal começou a época seca aqui para nós e começa a ventania vocês vão me desculpar mas da agora para frente até mais ou menos no mês de outubro novembro sempre vai estar assim dificuldade para a gente fazer os vídeos porque está ventando olha como é que fica sacudindo as árvores balança tudo e a gente está conversando aqui e o vento soprando acaba a interferir na hora atrapalha um pouco mas paciência aí Deus vai dando a graça para nós tenha paciência com nós isso é isso dá para fazer o vídeo aí pessoal no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês isso aí mostrar como é que está o nosso capim aqui olha que besta que está esse capim esse capim eu não coloquei adubo nele quando eu plantei ele eu não usei adubo aí coloquei uma ureia dessa vez agora não coloquei ureia só molhei mesmo mas eu molho com a água dos peixes que já é uma água adubada estou sempre trocando a água dos peixes e mandando para a roça faz minha irrigação está essa benção aí que mostrei para vocês hoje está bom pessoal muito obrigado a todos vocês que até agora vêm nossos vídeos até o próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 tchau